Olá, povo lindo do canal! Tudo bem com vocês? Comigo aqui, graças a Deus, tá tudo bem. Espero que com você também esteja tudo bem. Espero que seu final de semana tenha sido muito bem. Graças a Deus, por aqui tá tudo em paz. E meu final de semana também foi tranquilo, graças a Deus. E hoje eu gostaria de estar mostrando pra vocês, vou mostrar a hortinha lá embaixo, mas antes gostaria de mostrar pra vocês a germinação já das sementinhas de quiabo. Então, eu plantei algumas lá e no sábado, quando eu tava limpando o quintal, eu vi que não tinha, assim, nenhum exerminado ainda. Então, pelo tempo que eu plantei, já era pra ter sido exerminado. Mas, eu tava acompanhando durante a semana também. E daí, eu já coloquei aqui nessa sementeira, algumas das outras sementes do quiabo que eu tinha trazido lá na casa de Elisama. E ainda tenho um aqui, que eu tinha colocado pra secar. Ele tava um pouco ainda mais verde. Tinha colocado ele pra secar. E assim, ainda tenho bastante semente aqui pra tá plantando. Mas aí, eu vou esperar ele lá germinar direitinho, né? Quando tiver maiorzinho, eu vou tá colocando lá no solo. E essas daqui foram as sementes que ela me deu. Tinha umas flores. Eu não sei ainda quais são, qual é o nome da flor. Mas, também, tá aqui. Germinaram, né? Olha aí como tão lindas. E uma coisa interessante é a seguinte. Que elas estavam bastante. E tinham muitas. Só que, mesmo aqui em cima na... Na minha área, ontem deu uma chuvada bem forte. E terminou caindo muita água em cima das bichinhas. Como elas ficaram. Mas, ainda tem algumas. E eu não só plantei nesse saquinho. Tenho outro saquinho também ali. Que tem. E depois eu vou tá replantando. Então, agora eu vou tá mostrando a vocês na sequência. Como está a hortinha lá embaixo. O sol aqui já chegou. Ela tá batendo ali do outro lado. E... Tá um clima assim como se tivesse dado uma chuvada. Foi bom porque... A madrugada. Foi bom porque eu não vou precisar fazer rega agora pela manhã. Porque já tá tudo molha. Então, não vou precisar. Aqui tem um... Esse bitinho ali, ó. Querendo... Aparecer na filmagem. Ele tá por ali. Bem pequenininho aí. Fica ali, ó. Tá vendo? Ele aqui, ó. Cadê? Aqui, aqui. Essa partezinha. A gente chama aqui de se bitinho. Não sei o nome dele. Max já está com tudo. Ele agora tá querendo só brincar com aquele balde. Olha aí o balde ali, ó. Eu vou tá descendo lá pra mostrar pra vocês a sequência. Começando aqui pela macaceira que plantei, ó. Estão bem... Vingadas, como a gente costuma falar, né. Estão aqui, graças a Deus, crescendo. Todas elas estão mostrando que já brotaram. Algumas que já estavam brotando quando eu plantei, já aparentam mais. E outras ainda estão bem pequenininhas, assim. Aquela lá mesmo do canto, ó. Tá uma folhinha bem pequenininha ainda. Aquelas dali já aumentaram um pouco. E aí eu tenho feito, assim, a rega, né. E... Mas, como eu falei anteriormente, tem uma chuvada. Ontem foi uma chuvada realmente bastante generosa. Eu tava aqui perto, na igreja. E quando eu só lembrava das minhas plantinhas. Eu... Essas chuvas, elas estão amando. Foi logo pela manhã, no domingo. Então, as macaxeiras, ou mandiocas, ou aipim, como é conhecido também, estão indo bem. Os pimentões estão lindos também, ó. Deram aumento, graças a Deus. E... Ontem eu fiz uma colheita. Os que estavam maiorzinhos. Eu colhei todos. Porque... Com receio, né. Que viesse a... A praguinha. Pra... É... Danificar o pobrezinho deles. E quando eu cheguei aqui, ontem... Tinha um caído. Corruído. Então... É como se eles viessem à noite. Pra fazer... A... A... A comidinha deles é o pimentão, né. Então... Eu tirei. E se vou comer primeiro que você. Até o momento, nenhum mais ficou amarelinho. Não entendo... Muito o tempo que tem que ser. Só aquele mesmo que eu mostrei anteriormente. Mas... A gente sabe, né. Que... Grandes produtores. Tem todos os... Os produtos químicos para isso acelerar. Aquela coisa toda. Eu estou satisfeita com a minha plantaçãozinha. O pepino. Aquele outro pezinho mais antigo. Eu percebo que ele também não resistiu e morreu. Morreu. Mas os novos que plantei estão indo bem. Estão indo bem. Estão indo bem. Estão indo bem. Estão... Estão chegando até aqui. Estão tendendo bem. com essas praguinhas que aparecem né mas faz parte faz parte do cultivo e aqui olha as alfaces como estão também também já tem uma coisinha que como se tivesse sido ruída tomateiro aqui acho que devido a chuva ontem tem uma despencada aqui ao lado tomateiro agora lindos lindos estão as couves olha pra isso eu tirei as plantinhas que estavam o tomateiro também aqui já tá florando ó amarelinho já tá ali e espero que vá tô vendo que uma folhinha aqui tá meio assim vou tirar você ai lindo lindos 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 ontem não no sábado de uma limpar aqui em um lado tirei alguns matos que estavam por ali aqui e aqui também aí a novidade desta semana também é que eu encontrei mais um pezinho de inhame olha o pezinho de inhame mas esse mas esse inclusive eu coloquei essa mas aí despencou porque foi muita água que caiu aqui deixa eu estar fixando ela aqui novamente pra ela ficar aqui ó aqui ó vem ele estava em outro localzinho ali eu puxei ele pra cá deixei aqui olha as batatas doces como estão lindas tá vendo lindas 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 e uma coisa que eu nem fiz já eu deveria ter feito antes no canal mas devido as atividades não deu pra fazer foi sobre a minha palmeira salambaia que ela pegou um fungo terrível e empestou de um jeito todas as palmas dela que a gente teve que cortar a gente fez a poda geral pra ver se ela coloca assim, tem um molho novamente mas aí eu já tinha feito aqui um plantio de uma de suas mudinhas aqui já tá vindo subindo aqui, então eu espero não perder aquela palmeira salambaia que eu acho linda aí já tem o filhotezinho dela também dando o ar da graça então ficamos com um pezinho de ame aqui e o outro que continua aqui está indo bem desenvolvendo bem desenvolvido agora vamos ver como está debaixo da terra em cima estou com a esfolhagem boa tudo tranquilo as beneditas estão aqui lindas com seus tons exuberantes tem um tonzinho laranja vermelho rosa umas de pétalas dobradas outras não e aquelas flores também que a Elisama passou vou estar fazendo aqui embaixo também vou estar organizando aquele espaço um espaçozinho ali pra estar fazendo só de flores coloridas o coentro mamãe já pegou bastante aqui também está diminuindo vou estar plantando novas sementes então é isso pessoal espero na próxima semana ter mais novidades aqui com a produção dos quiabos Deus continue abençoando a cada um nos dando uma semana tranquila que possamos estar conquistando os nossos objetivos nesta semana aqui também o o machiste está cheio de florzinha espero que logo logo a gente tenha aqui alguns machistes para degustar fazer uma machichada então que Deus abençoe cada um de nós Deus nos dê sabedoria para irmos conduzindo nossos projetos nossos objetivos forte abraço a todos uma linda semana e até o próximo vídeo e não esquecendo de ser grato seja grato seja grato por tudo estamos aqui com mais situações a agradecer do que a reclamar vem as dificuldades vem as batalhas mas não tem vitória sem batalha né o importante é que a gente vá conquistando e vá guerreando tendo sabedoria pedindo sabedoria a Deus para ir guerreando e as vitórias virão no momento certo assim devemos beijo 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 a todos fiquem com Deus eu estava com esse plástico ele vem todo trazendo para cá olha para ele hoje aí vai rasgar o plástico me dê não faça isso não me dê é meu é meu é meu é meu me dê me dê que ele é meu não rasgue não quanto mais isso que não é que ele faz não rasgue rapaz não ele pica tudinho mas aqui no terreno pode me dê me dê os cajus já estão caindo ontem eu não pude descer aqui os cajus já estão caindo tá olha para aí trouxe a camisa de volta para cá levei a sua camisa para lá ele trouxe de volta para cá olha e pega a palha de coco que estava ali eita ele gosta demais desse terreno ele gosta demais desse terreno é muito interessante quando ele eu estou lá em cima que ele fica como que me chamando para descer então falta falar só que tem essas lindas as de quatro patas entendem que realmente eles entendem tudo são cinco e meia da manhã viu ele já está aqui nesse gás ei rapaz é muita energia muita energia que tem